Salve, salve, Massa Coral, Santa Cruz, o mais querido na área. Vídeozinho aqui no meio da tarde que surgiu um fato novo aqui hoje, né, pessoal? Chapa de consenso, Marino Abreu desistiu da candidatura. Marino Abreu, o único candidato que tinha lançado a chapa já oficialmente, né? A gente mostrou aqui já alguns vídeos, mostramos as propostas de Marino Abreu. E agora surge a notícia que ele desiste do pleito coral, que acontecerá no próximo dia 12. E tudo se caminha para uma chapa de aclamação com Bruno Rodrigues, Marco Benevides, que é o aliado de Marino Abreu nessa chapa, Vitor Pessoa de Melo, que é um nome aí trazido por Antônio Luiz Neto e Adriano Lucena aí também para integrar essa chapa aí na patrimonial, né? Ficaria Bruno Rodrigues, cabeça de chapa, Benevides, vice, Vitor Pessoa de Melo, conselho deliberativo e Adriano Lucena patrimonial, né? O Cast Coral trouxe um vídeo pela manhã, foi o primeiro meio de comunicação que eu vi falando os nomes, né? Vou deixar aqui agora o trecho do Gondim falando aqui no Cast Coral. Ele foi o primeiro a trazer, então a gente tem que dar os créditos, né? Então, Gondim foi o primeiro a trazer aí a informação dessa composição. Veja aí agora o trecho do vídeo do Cast Coral falando os nomes logo cedo. Bruno Rodrigues, será o da cabeça da chapa, presidente. Vice-presidente do Executivo, ou Álvaro Maia, advogado Álvaro Maia, competentíssimo, ou Marcos Benevides, o vice-presidente do Executivo. Comissão patrimonial, deve vir uma pessoa de fora, tricolor, mas que nunca tenha participado de gestão nenhuma do clube. Presidência do Conselho, Vitor Pessoa de Melo. A gente tá passando a foto de todos eles aí. É provável que haja essa união aí. Também saiu aqui no Globo Esportes, né, pessoal? Com posição por candidatura única, avança no Santa Cruz, Marino Abreu está fora. Reuniões na última semana, encaminham em até 80% o acordo por consenso. Prazo para a inscrição das chapas termina hoje, né? Hoje termina, hoje tem que ser escrita a chapa, né? Quem fosse escrever a chapa tem até hoje. A chapa de Marino, a chapa de ALN, enfim, quem vier tem que escrever até hoje. E, aparentemente, só vai ter uma chapa, né? O tão desejado consenso nas eleições da Cruz começa a virar realidade. As reuniões de quinta e domingo à noite entre lideranças políticas do clube encaminharem em 80% o acordo pela composição de uma chapa única. Marino Abreu, então candidata a presidente do pleito, está fora. Estamos caminhando para uma chapa de consenso. Ela está avançada desde a última semana. Tenho conversado com todas as correntes do clube e estou esperançoso. Confirmo o pré-candidato a presidente Bruno Rodrigues, que não teceu detalhes sobre os nomes que irão participar do grupo. A reportagem descobriu, sem Marino, primeiro a oficializar a campanha, assim se definiu a formatação da chapa. O presidente do SEASA, Bruno Rodrigues, que é esse aqui, como cabeça de chapa, é o principal cargo executivo. O que não era novidade. Marcos Benevides, aliado político de Marino, que é esse aqui, Marcos Benevides, como vice-presidente. Vitor Pessoa de Melo, presidindo o conselho e Adriano Lucena, na comissão patrimonial. Indicações para entregar o conselho fiscal e um possível CEO que fiscaliza a transição para a SAF ainda serão preenchidas. Estes são os últimos detalhes que restam. A demora em torno de uma definição dos nomes se deu em função da viagem do pré-candidato a presidente Tricolor ao México. Ele só voltou de Cancún no último sábado e se reuniu com as lideranças políticas corais no domingo numa reunião que perdurou até meia-noite justamente para consolidar a negociação de quinta-feira. Na quinta, o objetivo do encontro era selar um acerto de contas entre grupos divergentes no Santa Cruz. Vencida esta parte, em comum acordo se decidiu que outros temas avançariam após o retorno de Bruno Rodrigues do exterior. Como havia antecipado a reportagem, os nomes que acompanhavam o presidente do SEASA na última quarta-feira se tratavam de um esbuço. Eram opções levantadas para colocar o grupo em campo e dialogar com posições como a Marina Abreu, agora em vias de decorrer. De ocorrer. Enfim, né, pessoal? O Igor Moura também trouxe aqui, né? O Igor Moura da Rádio Jornal. Chapa de consenso do Santa Cruz muito próxima de ser confirmada hoje. Bruno Rodrigues como presidente. Marcos Benevides como vice, onde já está na chapa de Marina Abreu. Vitor Tavares Pessoa de Melo no Conselho Deliberativo. E Adriano Luciano é presidente do CREA na Comissão Patrimonial. Enfim, né, pessoal? Nomes aqui. Bruno Rodrigues, Marcos Benevides, Vitor Pessoa de Melo e Adriano devem ser os próximos comandantes do Santa Cruz nesse processo de SAF. Em um ano tão difícil que a gente não tem divisão, né? Nem Série D a gente vai jogar. Então é isso. A gente vê aqui, né? Era uma briga tão grande, velho, entre o grupo de Marina Abreu que desistiu da disputa. Foram três anos, quase não, dois anos de briga judicial quase toda semana dentro do Santa Cruz. Era o Conselho contra o Antônio Luiz Neto. Agora estão juntos, pô. O grupo de Marina junto com o grupo de Antônio Luiz Neto. Estão juntos para disputar a eleição, para disputar não, para serem aclamados na mesma chapa. A galera ficava aqui nos comentários aqui dizendo que eu tinha que ter um lado, que eu tinha que apoiar alguém, que eu era obrigado a apoiar alguém. Agora está todo mundo junto aqui, pô. Quem for doido que brigue por nomes no Santa Cruz? Quem for doido que brigue por nomes? Está todo mundo interessado apenas em si. Ninguém está interessado no clube, não, pô. O pessoal só quer... É briga por poder. É briga de ego aqui no Santa Cruz. E o clube fica em terceiro, quarto, quinto ponto mais importante na vida deles. Eles querem saber do poder, da visibilidade que o clube dá, da visibilidade política que o clube dá a eles. E estão um pouco se lixando se o clube está bem, está mal. E quem for dele que fica... Não porque tem que apoiar o Marinho. Não porque tem que apoiar o Antônio Luiz Neto. Não porque a Ezequiel, não sei o que. Enfim, velho. Agora está todo mundo junto na mesma chapa. O pessoal que só vivia brigando estão juntos, juntos na mesma chapa para concorrer. Concorrer a eleição não, né? Para serem aclamados. Para ficar todo mundo junto. Esse é o melhor caminho. A última aclamação que teve no Santa Cruz resultou em Antônio Luiz Neto de volta ao clube. E a gente sabe que esse pessoal que está aqui é... O Bruno aqui é o nome de Tonico. Marco Benevides é o nome de Marinho. Vitor Pessoa de Mello é o nome de Antônio Luiz Neto. E Adriano Luciano deve ser o nome de alguém aí também. Com certeza. Porque são todos os grupos políticos do Santa Cruz que se juntaram para formar um aluno que achava para ser aclamado no Santa Cruz. Vai dar certo? Não vai dar certo? Esperamos, velho. Vou torcer que realmente dê certo. É o que tem. Não vai ser diferente disso. Não vai ter como mudar isso. Vai ter que ter algum candidato. Vai ter que ter alguma chapa. Vai ter que ter algum grupo. E vai ser esse aqui. Bruno Rodrigues, Marco Benevides, Vitor Pessoa de Mello, Adriano Lucena. É um bom grupo? Não sei. Não sei. Nunca vi esse Bruno Rodrigues. Encanto nenhum. Do Santa Cruz. Adriano Lucena também não. Ele pode ser que esteja por aí. Marco Benevides participou do ProSanto. Da gestão do ProSanto aí. Junto com o Marinho. Aliado de Marinho. Como todo mundo sabe. E Vitor Pessoa de Mello. Aliado de Antônio Luiz Neto. Trabalhou na Patrimonial. E era o nome que Antônio Luiz Neto queria lançar aí. Até como cabeça de chapa. Então vamos aguardar. O que a gente tem hoje. Marinho Abreu desistiu. E vai se formar uma chapa de consenso. Com nomes de vários grupos. Grupo de Tonico. Grupo de Antônio Luiz Neto. Grupo de Marinho. Enfim. Todo mundo botou um nome aí. Para compor uma chapa. E ser aclamado no Santa Cruz. Então é isso. Quem for doido. Que apoie nomes. Que brigue por nomes. Que não vale a pena no Santa Cruz. Eu fiz certo. E o tempo mostrou aí. Que eu fiz certo. De não apoiar ninguém. Porque agora está todo mundo junto. Pelo bem do clube. Como eles dizem. Então é isso pessoal. Esse é o vídeo aqui da tarde. Quem gostou do vídeo já sabe. Dá lá. Que é o sininho. Tamo junto. É nóis. Valeu.